Bum, parararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Para a sorda brilhante no peito, reluz seu olhar, uma louca atração Vai chamar elas pra dar uma volta, cortar de corola no meio do morrão Tu se jogou, me fez jura de amor, viu por todas as quebradas que nós é destaque Vem com o resumo, se não joga o sujo com todas as bandida que quer vida saque Troca o possante, não deixa flagrante, se for para a mira, elas são infantes No ar de foguete, deduz o macete, o valor da potência e quantos escapem Vão de rasante, tá mais galamante, pra mim a fiel sempre deixa uma frase Ô meu amor, tô nem mó correria, mas é com as madame que eu fico até tarde Tô concluído, martelo batido nessas perregueiras, deixar de sumir Cabe o juízo, deduz a comigo, que não sou madeira pra pouco domínio Nós de Mizuno, que vale um barão de oleque, cheiroso nos trajes mais chique Sempre bem visto de nave no giro, eu aposto contigo, com a mira resiste Passa tudo e telas veste, se for tá querendo embarcar Tu vê corda, vê brilho que é flash, imagina o que pode rolar Outro dia, conta pras amiga, que foi a maior tentação Da sua vida, que quer ser bandida, virar mais uma mina da minha diversão Passa tudo e telas veste, se for tá querendo embarcar Tu vê corda, vê brilho que é flash, imagina o que pode rolar Outro dia, conta pras amiga, que foi a maior tentação Da sua vida, que quer ser bandida, virar mais uma mina da minha diversão Para as cordas, brilhante no peito, relui seu olhar, uma louca atração Vai chamar elas pra dar uma bota, cortar de corola no meio do morrão Doce jogo me fez jurajar, moveu por todas as quebradas que nós é destaque Vem com o resumo, se não joga o sujo com todas as bandida que quer vim da saca Mas troca o possante, não deixa flagrante, se for pra na meira, elas tem um infante Não traz de foguete, reduza o macete, valor da potência e quantos escapam Faz no rasmante, pra mais bela amante, pra minha fiel sempre deixa uma frase Oi meu amor, tô de mal correria, mas é com as madame que eu fico até tarde Foi concluído, matelo batido, nessas pergueiras deixado sumir Abre o juízo, reduza comigo, quer muita madeira pra pouco domínio Vou de Mizuno que vai num barão de Rolex, cheiroso nos trajes mais chique Sempre bem visto de nave no giro, eu aposto contigo, qual a mina resiste Passa tu grita, elas mexe, se for tá querendo embarcar Tu vê corda, viu, bilho que é flash, imagina o que pode rolar Outro dia conta pras amiga, que foi a maior tentação Da sua vida que quer ser bandida, vira mais uma mina da minha diversão Passa tu grita, elas mexe, se for tá querendo embarcar Tu vê corda, viu, bilho que é flash, imagina o que pode rolar Outro dia conta pras amiga, que foi a maior tentação Da sua vida que quer ser bandida, vira mais uma mina da minha diversão Bela Máfia Produções Raça, raça, excesses e cavum que ponto net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque Tchau 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 Tchau